Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês meus produtinhos favoritos pra cabelo dos anos, do ano no caso E eu espero muito que vocês gostem Maravilhosos! Nesse vídeo eu vou falar com vocês meus produtinhos favoritos do ano pro cabelo, tá? E eu trouxe aqui pra vocês só que foi novidade na minha vida, os produtos que eu já usava pro cabelo eu não trouxe no vídeo assim ia ficar gigantesco, tá bom? Maravilhosos! Primeira categoria de óleo, gente eu gosto muito, isso aqui é gotas mágicas pro cabelo da Garda Cosméticos, tá? Eu gosto muito de usar, sempre que acaba eu compro de novo, gente, porque eu gosto muito desse produto, tá? Ele dá hidratação e brilho pros cabelos e é pequenininho, dá pra carregar na bolsa Maravilhosos, eu recebi esse óleo da Wella Professionals Lights, tá? Na Glambox E eu gostei muito, eu nunca tinha usado, ele é muito bom porque ele tem reflexos luminosos, ele dá um super brilho e sela as pontas duplinhas Então eu gostei muito desse produto aqui Moris, na categoria spray, eu recebi da Glambox o shampoo a seco, eu amo o Charmin, tinha a opção que eu falei de resenha com vocês O outro já acabou, então eu tô usando só o crush porque o outro já acabou Ele é um shampoo a seco que ele tem um cheiro muito bom e eu gostei muito do efeito que ele dá no cabelo, tem resenha no canal E esse pra mim é o melhor shampoo a seco que tem da Klairs Moris, a Jekty lançou este ano a coleção Elas e Yolo E tinha esse spray maravilhoso que é pro corpo e cabelo, mas eu amei usar ele no cabelo que ele tem glitter, tá? Então, como eu não levei ele pros produtos da pele que eu me esqueci, eu trouxe pro cabelo aqui porque esse produto eu adoro, gente A Jekty devia continuar vendendo porque ele dá um glitter incrível Moris, como eu já falei com vocês, eu uso muito shampoo a seco, muito, muito, muito e a Klairs tem muitas opções Esse aqui é pós-química e esse aqui tem alta performance que ele deixa o fio soltinho, tá? Então pra cada coisa que a gente quer usar tem uma opção diferente Eu gosto muito do shampoo a seco da Klairs que ele não deixa o nosso cabelo duro, certo? Então eu gosto muito, muito dele, gente, sério, isso aqui salva muito a minha vida Moris, essa categoria aqui de tratamentos e afim são coisas avulsas que não se encaixavam nas outras coisas, então eu trouxe pra cá Eu recebi na Glambox um vinagre capilar de maçã, que é da Paiola Professionals e eu gostei muito de usar isso aqui no cabelo, tá, gente? Ele tem selador de cutículas, regula o pH e hidrata e dá brilho intenso O que eu mais senti que ele faz realmente é ele sela as cutículas do cabelo e ele realmente dá um super brilho e hidrata o cabelo Então eu gostei muito desse produto, eu nunca tinha usado e eu gostei bastante Moris, eu trouxe pra vocês o creme nutritivo da linha Fio Profissional Micelar Tinha um shampoo e condicionador, mas já acabou, tá, gente? Então assim, como eu tenho muita coisa pro cabelo que eu fico usando e tal, eu não tô dando muita conta, assim, usar eu, minha mãe e minha irmã Mas assim, é muita coisa Então eu trouxe pra vocês só o creminho nutritivo, porque o shampoo e o condicionador já acabou, tá? Mas essa linha aqui é maravilhosa, deixa o cabelo bem soltinho, eu gostei muito Moris, eu recebi na Glambox umas ampolas de reconstrução ultra hidratante pra cabelos loiros perfeitos, tá? Perfect Glow Esse aqui é da Vita Dermi, pola higiênica, então tem umas ampolinhas aqui dentro, tá? Ó, vou mostrar pra vocês É desse jeito E eu já usei algumas, gente, o cabelo fica incrível, principalmente que a gente quer louro Então ele deixa o cabelo ultra hidratado Ele dá reconstrução, hidratação express, nutrição e resistência Então ele é três coisas num só Então eu gostei muito, muito dele, gente, sério, isso aqui é bem legal pra usar E aí a Eudora lançou a Super Doses, tá, gente? Olha, da linha Ciage, que eu gosto muito dela A gente mistura um pouquinho no creme, passa no cabelo E depende do que que você quer, né? Esse aqui, por exemplo, é a força extrema Tem esse que é a reparação intensa E esse aqui é a restaura os loiros, tá? Então o loiro já acabou, esse aqui é meu segundinho Porque esse aqui é muito bom, gente, sério Eu gosto muito dele Na categoria linhas completas pra cabelo, gente A Eudora lançou a linha Ciage para regeneração extrema Então a gente tem o condicionador, shampoo e a máscara, tá, gente? Que também tinha com aquelas super doses E é só misturar e é incrível Eu amo muito essa linha Ela tem óleo de coco Então assim, gente, eu amo muito, sério Muito, muito, muito Ele é muito bom depois que a gente faz química no cabelo Mora, esse seu cabelo, assim, tá muito, muito mal Muito, muito mal real Você precisa realmente de uma reconstrução A melhor reconstrução que eu já fiz no meu cabelo Foi da linha SOS Match SOS Reconstrução do Boticário Então eu trouxe pra vocês aqui a linha inteira, tá, gente? Eu comprei, mas eu não uso muito Porque ele dá uma super força no cabelo real, oficial Então é sempre que o cabelo tá, assim, bem precisando mesmo, tá? Então a gente tem o seguinte Tem o shampoo A gente tem o condicionador A gente tem a máscara Esse aqui é o óleo reconstrutor E esse aqui é o spray de proteína E, gente, sério Esse cabelo, assim, seu cabelo tá muito mal Você usa, tá, gente? Lembrando que Produtos pra reconstrução de cabelo Ele não deixa o cabelo hidratado E macio e solto Não, gente Ele reconstrói Então ele dá uma super força, assim, pro seu cabelo real Ele muda até a estrutura do seu cabelo, assim, né? É, como eu falo A espessura, digo Então Essa linha aqui é incrível, maravilhosa Ela reconstrói seu cabelo, assim, ó Ela é muito boa, gente Maravilhosa! A Boticário lançou a linha Nativa Spa Verbena Levíssimo Que ele deixa o cabelo bem soltinho Real, oficial, gente Então se você quer seu cabelo soltinho E ele controla a leulosidade Então esse aqui é bem legal Ele é muito legal Pra você que lava muito cabelo, gente Assim, sério Porque ele é muito bom pra usar Sabe? Ele, tipo, limpe, purifica, assim Bem soltinho, bem leve Sem agredir nada o cabelo Então esse aqui é bem legal A Boticário também lançou, gente A linha Nativa Spa Carité hidratadíssima Tem pouquíssimo tempo Tá todo destruído aqui, gente Porque se você quer seu cabelo hidratado Esse aqui é a melhor opção, tá? Então a gente tem o shampoo, o condicionador e a máscara Esse aqui foi o meu segundo produtinho de cabelo Favorito do ano de tratamento, digo Porque ele deixou meu cabelo super hidratado Real, oficial Gente, meu cabelo nunca ficou tão hidratado na vida dele Igual quando eu usei isso aqui Então, ó Ele é incrível Ele é muito bom, tá? Então todo mundo que usa sempre gosta Porque, sério, gente Esse produto aqui vale muito, muito a pena E minha linha de produtos favoritos do ano Se não, meu produto favorito pra cabelos do ano Gente, eu não tive muitas novidades pra cabelo esse ano Eu acabei usando mais os produtos de cabelo que eu já usava Então se vocês querem que eu grave um vídeo falando de tudo que eu uso Vocês colocam aqui nos comentários Faz no tempinho, eu trago pra vocês, tá? Essa linha aqui foi a que eu mais gostei do ano Que é a linha C.A. de Nutri Diamond Que ele deixou o cabelo bem nutrido e bem brilhante, gente O cabelo assim ficou incrível, maravilhoso Então sempre que acaba eu compro e reponho Porque essa linha aqui eu amo real, oficial Então a gente tem um pré-shampoo Que ele tem uns glitterzinhos Eu amo usar esse pré-shampoo Ele escolheu o couro cabeludo assim É bem gostoso usar Tem o shampoo A gente tem o condicionador Tem a máscara E a gente tem este olhinho nutritivo aqui Que este óleo é maravilhoso, gente Este óleo aqui é muito, muito bom Então essa aqui é a minha linha favorita de todas É essa aqui Maravilhosos! Como eu disse com vocês Esses são os produtos que entraram novos na minha vida esse ano Só que já tinha os outros produtos que eu já usava Mas para o vídeo não ficar muito enorme Eu resolvi trazer só os que foram novos na minha vida Lembrando que a maioria deles tem resenha aqui no canal Acho que um ou outro que não tem Mas a grande maioria tem, certo? E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Para você ficar informado sobre novos vídeos Se tem novas sugestões de tema Escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Escreve no canal Para você não perder nenhum vídeo novo que sair E é isso! Muito obrigada! Beijo e até a próxima! Maravilhosos! Muito obrigada por assistir até aqui Conta para mim quais são os seus produtos favoritos Do ano para cabelo Que eu quero muito saber, hein? Beijos, beijos, minhas lindas! Beijo e até a próxima!